Agora 8h37, atenção, 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 presta atenção! A TV Atalaia e Augusto Produções se levam para o palco do maior evento de A Rocha do Brasil! E é dia 17 de agosto, meu povo, na Arena Eventos, você vai dançar ao som de Amado Batista, sou chonado em Amado Batista, uma delícia! Devinho Novaes, Luanzinho Moraes, Zezo, Priscila Sena, Wellington, o Gordinho, olha que coisa linda! Já imaginou mostrar seu talento ao lado de Devinho Novaes, de Luanzinho Moraes, no palco do A Rocha Brasil? Então solta sua voz, meu garotinho, e grave o seu vídeo cantando, daqui a pouquinho já vou gravar o meu! Você envia para a produção do programa, você em dia, anota aí agora, 999359918, 999359918, não para por aí não, hein? Temos sorteio ao vivo de par de ingressos, você pode mandar o seu WhatsApp agora, já! Para 79 é nosso DDD, 996520105 e concorrer! 79 é nosso DDD, 996520105. Eu daqui a pouquinho vou pegar o meu celular, ô Fabinho, e eu vou gravar, eu canto também, já cantei muito em churrascarias, inclusive! É verdade! Então você também precisa gravar o seu vídeo e envia o seu vídeo para nós! É a Rocha Brasil! Ziu, ziu, ziu!